Dois bandidos especializados em roubo de carros. Eles morreram em confronto com a Rotam. Escolheram o confronto, a gente sabe o que acontece. Não é, Douglas Fernandes? Boa noite, Xará. Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. Exatamente esta ação da Polícia Militar aconteceu com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que repassou para o Serviço de Inteligência da PM informações sobre esta dupla, que estaria agindo ali na região de Abadia de Goiás. Os policiais, então, duas equipes da Rotam, começaram a fazer rondas, principalmente naqueles setores que ficam às margens da BR-060, quando localizaram estes dois suspeitos. O desenrolado dessa história, eu vou deixar agora o Tenente Bruno Alves conversar com a gente. A equipe dele decidiu conversar com a gente sem a máscara, mas respeitando as normas sanitárias. Tenente, o que aconteceu a partir daí? E esses suspeitos, inclusive, estavam envolvidos com roubo de veículos. O que aconteceu nessa história? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. Como você mencionou, foi uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e o Batalhão de Rotam. Nós recebemos informações de que criminosos utilizavam aquela rota de Abadia, Goiânia, como trajetória de trazer carros roubados. Com essas informações, nós colocamos duas equipes em patrulhamento naquela região. Quando, na tarde da noite, nós visualizamos um veículo em atitude suspeita e, ao aproximar para realizar a abordagem, o condutor ignorou as ordens de parada da viatura, acelerou e evadiu. Então, iniciou um acompanhamento por alguns quilômetros, cerca de 3 a 5 quilômetros. E, como eles viram que as viaturas estavam se aproximando para realizar a abordagem, eles optaram por desembarcar do veículo roubado e adentrar ao Matagal. Isso foi feito um cerco, um cerco policial. E, após a incursão na área de mata, durante o período noturno, na tentativa de abordagem desses indivíduos, desses dois criminosos, desses dois delinquentes, eles receberam as equipes por disparo de arma de fogo e, não restrando outra alternativa, foi feito o revide à injusta agressão, onde os dois foram vejados. Inclusive, o armamento foi apreendido, né? Utilizado por eles. Justamente. Foram apreendidos duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. Agora, Tenente, só para a gente encerrar rapidinho, é bom a gente frisar aqui que, numa situação como essa, onde há uma perseguição, há um acompanhamento dos policiais, mas existe também aquela preocupação com terceiros que não têm nada a ver com essa história, né? Então, por isso que vocês são bem preparados para esse tipo de situação. Exatamente, né? A gente evita qualquer tipo de disparo, até porque a gente não tem conhecimento de quem está dentro do carro, pode ser uma vítima, a vítima pode estar no porta-mala. Então, a gente tem um procedimento padrão, né? Nós estamos treinados para isso, para realizar esse tipo de abordagem. Então, a gente espera o melhor momento justamente para isso, para agir e neutralizar, né? Ou deter esses agressores. Tenente, muito obrigado pela participação, também o Murilo e o Juliano que estão aqui com a gente. E está aí, né, Branquinho, os dois aí acabaram confrontando com os policiais, ainda mais numa região bem de mata fechada, de difícil acesso, acabaram se dando muito mal e acabaram aí perdendo a vida nesta ação, né? Porque eles eram suspeitos de terem cometido vários roubos a veículos, né? Transações de veículos, inclusive o veículo utilizado por eles era um veículo que tinha sido roubado há pouco tempo. Então, vamos lá.